Está dançando, menina, e velha ainda dançará, é o ritmo que domina, todos os sinos soarão quando Maria voltará. As máscaras e outros véus e a música tão afastada que parece vir dos céus, posso amar-te mais um nada, minha dor é delicada. Os carneiros pela neve são flocos de prata e lã, soldados passam quem leve, meu volúvel coração, volúvel e talvez não. Sei onde irão teus cabelos, crespos como o mar sem dono, sei onde irão teus cabelos e as tuas mãos folhas de outono, juncam também nossos elos. Passeio à margem do Sena com um velho livro na mão, o rio igual a minha pena, passa e nunca se apiquena, não vejo o fim da quinzena. Esse poema chama-se Maria e é de Guilherme Apollinaire. Eu sou a Verônica do canal Traga um Livro.